Venha participar do 14º Congresso Nacional Apologético. Tema, Resposta Apologética à Religiosidade Brasileira. De 7 a 12 de outubro de 2019, na Igreja Evangélica da Paz. Rua Silva Jardim 503, Macuco, Santos. Inscrições gratuitas, Fone 13, 3232-4337. Abordando vários temas, os desigrejados, síndrome de perseguições, O Cristão e o Suicídio, A Teologia do Medo, Teoria da Evolução e outros temas. Faça já sua inscrição. É gratuita. Fone 13, 3232-4337. 14º Congresso Nacional Apologético. Tema, Resposta Apologética à Religiosidade Brasileira. Com vários preletores. Pastor Natanael Rinaldi Filho. Professora Maria Cândida Alves. Pastor Elias Soares. Professor Paulo Cristiano da Silva. Bispo Tarles Elias. Pastor Eguinaldo Hélio de Souza. Pastor Joaquim de Andrade. Pastor João Flávio Martinez. 14º Congresso Nacional Apologético. Tema, Resposta Apologética à Religiosidade Brasileira. De 7 a 12 de outubro de 2019, na Igreja Evangélica da Paz. Rua Silva Jardim 503, Macuco, Santos.